Eu até conversei contigo umas duas semanas atrás que eu tenho feito aí alguns atendimentos para pequenas empresas e tal, e eu prospectei hoje a gente está em mil, quando eu falei contigo a gente estava em novecentos mas de lá pra cá eu já estou em mil então eu falei com mil empresas e eu senti essa dificuldade nesses empresários eles não entenderem nem o que eles têm que cobrar de quem vai trabalhar pra eles eles não sabem, eles estão um pouco perdidos mesmo porque a gente foi perto de surpresa nesse momento, né Ladmir muitos empresários pequenos empresários, eles não tinham presença na internet, eles não tinham presença digital, uma coisa que eu acho engraçada, eu já te falei isso algumas vezes eu acho que a tua visão ela está há 30 anos na tua frente, e hoje o que as pessoas falam aí, SWOT o que é o SWOT? SWOT é você entender forças, fraquezas e tal então isso que você acabou de me dizer aí agora, você vem fazendo SWOT desde os 25 anos você vem entendendo qual é o teu ponto fraco pra tu poder chegar nele e assim como outras coisas que eu vejo você falando já há anos e anos e anos e hoje as pessoas acham que isso é novidade na verdade não é novidade pra um empresário que está à frente do seu tempo que está olhando lá na frente e aí você me deu um exemplo da última vez que a gente conversou você falou que você vai desbravando e olhando pra trás e botando as equipes e é isso que eu acho que é fundamental que é a tua liderança como que você consegue gerenciar teu time como que você consegue mostrar pro teu time que teu time também tem que estar engajado que teu time também tem que acreditar naquilo que a tua empresa acredita na política, na missão em tudo que você faz como é que você consegue administrar isso? dá um exemplo de liderança pra gente porque uma pessoa que hoje comanda 1800 pessoas ela tem que ter muito, muito, mas muito, mas muito expertise nessa área aí conta um pouquinho pra gente sobre isso aí eu não acredito, Márcio que o crescimento de uma organização ela aconteça de uma forma solta porque todos os departamentos da empresa eles não crescem da mesma forma você imagina o seguinte pega um ovo, quebra e bota numa frigideira você vai notar que a gema ela é redondinha mas a clara, ela é disforme uma parte tá um pouco pra lá um pouco pra cá uma empresa que tá crescendo é exatamente assim o centro dali o líder principal ele tem claramente a visão do que tem que acontecer na organização tá bem compacto e redondinho mas os departamentos enquanto um melhora o outro piora quando você melhora esse aqui aquele não cresceu muito a clara vai sendo disforme qual é a missão do empresário do empreendedor é fazer isso ser o mais homogêneo possível num ciclo de crescimento contínuo o único jeito de você fazer isso é você ter uma liderança forte e você ter indicadores de performance você não consegue administrar um negócio sem indicadores sem saber exatamente como é que você comanda essas pessoas eu diria que você tem que ter três elementos importantes pra responder essa tua pergunta primeiro entender que o ciclo de aprendizado é contínuo você como líder nunca vai parar de aprender nunca vai parar de estudar as pessoas tem que olhar pra você e te ver com admiração líder de verdade não é um vaqueiro que vai empurrando a equipe vamos gente o boi vamos, vamos isso não é líder líder de verdade é Jesus Cristo que ele ia e todo mundo se guia então o líder tem que ser uma pessoa admirada aquele que todo mundo olha e fala esse cara é casca grossa é faixa preta esse cara é bom porque ele tá estudando tá trabalhando então quando você cria essa sinergia isso começa a facilitar segunda coisa importante é você entender que você tem que entender de pessoas se você tem uma empresa que é altamente técnica por exemplo sei lá um laboratório farmacêutico altamente técnico se você não entender de gente você não consegue desenvolver sua organização ah, eu tenho um restaurante eu sou mestre da cozinha altamente técnico se você não entender de gente você jamais vai ter uma rede de restaurante ah, eu sou médico sou muito bom no médico se você não entender de gente você jamais vai ser dono de hospital porque quando você tem que entender de gente é entender que as pessoas são diferentes entender que cada um tem uma dinâmica uma velocidade que cada um tem um DNA uma personalidade entender que as pessoas foram educadas diferentes e a programação neurolinguística ensina isso dá pra aprender a lidar com pessoas de tal forma que você consiga dar linhas de comando diferentes pra pessoas distintas pra fazer a mesma coisa então por exemplo eu tenho uma habilidade com pessoas e eu começo a perceber que um determinado colaborador ele tem um perfil você vê lá ele é um perfeccionista o outro cara ele não ele não é perfeccionista ele é um sonhador então quando eu tenho que dar a mesma linha de comando pra essas duas pessoas eu não falo da mesma forma eu não ajo da mesma maneira eu começo a lidar diferente com eles porque a comunicação do líder ela é mais eficaz quando ela ela está no plano do receptor e não do transmissor eu não tenho que ter o meu jeito de falar eu tenho que me ajustar ao jeito de quem eu quero que me entenda a liderança ela é eficaz quando você é compreendido quando você entende essa ciência a magia começa a acontecer segunda coisa importante do líder é você não se achar o centro do universo você não é o melhor da sua empresa lá na alterdata com essa quantidade de pessoas se você me perguntar assim você é o melhor de que? o que que você é o melhor na alterdata? eu vou te falar que eu sou o pior de tudo eu sou o pior na empresa eu sou o pior vendedor o pior marqueteiro o pior programador eu sou o pior de tudo porque na verdade não sou eu que tenho que brilhar quem tem que brilhar é minha equipe que tá embaixo então quando você tira o ego o chapéu do ego da sua cabeça pra se achar melhor que os outros só porque você é o dono da empresa tudo começa a melhorar na verdade o papel do líder é desenvolver esses talentos desenvolver as pessoas pra eles brilharem que quando isso acontece você junta um exército aí a companhia começa a crescer aí você começa a estar num outro estágio e vai subindo de estágio e o time embaixo tá cada vez se aprimorando mais a magia começa a acontecer muitos empresários não crescem porque retém conhecimento não quer delegar tarefas não quer valorizar o time que tá embaixo dele aí isso acontece tudo fica sobrecarregado nele como é que você consegue crescer assim? não consegue você tem que crescer na medida que você cria as estruturas embaixo de você e pra mim Márcio isso nem sempre foi assim quando eu fundei a Alter Data eu tinha um problema de liderança eu comecei a contratar pessoas e comecei a achar todo mundo burro a palavra era essa não é possível que eu só contrato gente burra que não gosta de trabalhar não é possível eu faço aqui meia hora porque que esses caras demoram a tarde inteira pra fazer eu comecei a ter atritos e achar que eu nunca ia conseguir até que bateu um estalo na minha cabeça do seguinte por que que tem gente que consegue e eu não consigo por que que tem empresários que criam empresas enormes e eu não consigo tem uma outra coisa nesse negócio aí e comecei a estudar ler livros de sociologia psicologia liderança pra entender qual é a magia que faz Hitler comandar um monte de gente por mal e conseguia por que que um religioso aqui na América Central fez 200 pessoas suicidarem ele falando qual é o poder da comunicação então com 20 e poucos anos eu tava estudando o poder da comunicação pra poder transmitir e aí a magia começou a acontecer aí eu comecei a entender essas diferenças das pessoas comecei a tirar eu do foco e botar os outros no foco começar a valorizar o time ao invés de valorizar a mim então as coisas começaram a se inverter e a magia começou a acontecer virou a chave independente do setor que vocês estão nos ouvindo tenham se você tem uma empresa informática uma papelaria uma pastelaria uma fábrica de alguma coisa você vai depender de pessoas o líder que é top de linha ele não se põe na frente mas ele tá ao lado do time ele tá junto da trincheira com o seu time dando tiro na guerra ele tá ao mesmo tempo colaborando ele não se coloca numa posição que de tal forma que ele se sinta superior aos outros mas ele é um colaborador dos outros essa dinâmica muda completamente o relacionamento da empresa e faz com que as pessoas estejam muito mais colaborando com as visões e com o horizonte que aquele que o líder acredita inscritos não se mostra